Estamos no segundo bloco, falando de doenças cardíacas pós-Covid com o Dr. Vitor Hugo. Doutor, aquele cardiopata que já é paciente do senhor já há anos, porque praticamente você atende muita gente aqui que eu converso aqui, gente. O Dr. Vitor Hugo aqui é uma das pessoas que eu mais ouço falar. Doutor, esse cardiopata que teve Covid, ele já tem que se retratar com você? Por que eu falo isso? Porque sempre, dependendo do caso da cardiopatia, você marca lá retorno em 3, 6, 1 ano. Mas e quando tem? Ele vai esperar esse retorno vir 1 ano? Ou o senhor acha que já é legal procurar o senhor? É, esses pacientes nós sempre, principalmente, eu sempre procuro atendê-los mais precocemente, né, Rodrigo? Então, se o paciente teve Covid, saiu daquela fase aguda, aquela fase inflamatória, aquela fase hospitalar, os que ficam internados, eu já mando já retornar em seguida comigo já, pra mim fazer uma avaliação prévia cardiológica, pra que, como eu falei anteriormente, se tiver algum resquício, alguma alteração, pra nós já tratarmos. Não deixar com que isso progrida, com que isso não machuque ainda mais o músculo do coração. Então, assim, eu procuro sempre estar vendo os pacientes precocemente, e com uma frequência maior no período de 1 ano aí, sabe? Cada 3 meses, cada 60 dias. Os retornos mais precoces. Mais precocemente, pra não deixar, porque assim, é uma doença que nós não podemos brincar. E os cuidados que tem que ter pra aquele cardiopata, pós-infecção, o que que, qual que é a orientação que o senhor passa, mesmo se nesse teu retorno não deu nada, ou qual que é a orientação, assim, qual que é o alerta que você dá pra eles pós-infecção? É, a orientação que nós damos é, geralmente, é as mesmas dos cardiopatas normais, só que nós intensificamos um pouco mais, né? Então, aquele paciente tem que tomar cuidado em ter contato num local com grande aglomeração, evitar os fatores de risco, quem é tabagista, evitar o tabagismo, quem é alcoolista, evitar o alcoolismo, quem tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, controlar melhor os fatores de risco, quem é sedentário, fazer uma atividade física, atividade física é muito importante, que ela gera, além de gerar mais imunidade pro seu organismo, ela vai melhorar o processo inflamatório circulatório. História familiar, que fala? Familiar, principalmente. Então, quem já tem, tanto é que hoje, nós, na cidade baseia de cardiologia, aqueles pacientes jovens que tem uma história familiar de cardiopatia, nós estamos começando já a avaliar ele a partir dos 20 anos. Olha só! São pacientes, nós estamos avaliando eles mais precocemente. Então, aqueles pacientes que tem alguém pai, já com uma cardiopatia estrutural, já diagnosticado em tratamento, nós estamos procurando atendê-los mais precocemente, avaliá-los mais precocemente. Doutor, aquela pessoa, então, agora que não tem história cardíaca, nem na família, nem com ele, só que pegou o COVID, qual que é a orientação que o senhor tem? Ele já começa a passar em um circuito pra fazer um check-up geral do coração ou ele possa ter uma vida normal e esperar acontecer? Isso varia muito de paciente em paciente, né? Então, você pega aquele paciente que já tem alguns fatores de risco, uma história que nós já dissemos, esse nós procuramos dar uma prioridade maior. Agora, você pega um paciente jovem que teve um COVID, que não precisou ficar internado, foi sintomas leves e tudo, não tem nenhum histórico, nada, não que não tenha que avaliar, mas não é tão precocemente nada com certa urgência, né? Então, se aquele paciente que tem algum histórico, já de fatores de risco ou histórico familiar, e aquele paciente que desenvolveu um COVID grave, que nem ficou vários dias no hospital, teve que permanecer em UTI, em ventilação mecânica, tudo, esse paciente nós trazemos mais perto de nós, pra nós, pelo menos nesse começo, nós fazermos uma avaliação mais detalhada pra ter certeza de que não tenha nada. Você tem alguma contraindicação, doutor, da vacina que possa dar alguma cardiopatia à pessoa que toma vacina? Não. Isso não tem nada, assim, ah, tem a contraindicação, não. Tanto é que a vacina hoje é um viés pra todo mundo, né? Então, assim, é o que eu sempre falo pros meus pacientes, pros amigos, os parentes mais próximos aí, que nós não sabemos ainda qual é a melhor, como vai ser, que precisa, não precisa. Eu acho que a vacina foi um divisor de águas nesse COVID, eu acho que tem que ser tomado, tá? Tanto é que foi nós que fazemos parte do hospital, que estamos ali na comissão de frente. A partir do momento que veio a vacina, o número caiu muito, foi drástico, foi drástico a queda desse COVID. E os que tiveram foi com uma gravidade muito menor. Então, assim, em relação à vacina com o coração, não vejo contraindicação, tá? Teve pacientes que depois da vacina apresentou infarto, algumas outras cardiopatias aí. Mas é atípico, né? É atípico. A porcentagem é mínima. É muito pontuada. Então, o risco-benefício é muito melhor. É, gente, então é vacina, tem que tomar mesmo. Dr. Vitor Hugo, aquela pessoa que tá saindo do COVID, que tem um pouquinho de cardiopatia, que o senhor trata, e ele quer voltar a fazer atividade física, o que que você recomenda? Depois de uma avaliação cardiológica. Legal. Se tiver tudo ok, tiver tudo legal com a parte cardiológica, eu sou um dos maiores incentivadores. Muito, muito importante. A pessoa não tem nenhuma doença. Nada, 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 nada. O que que você fala pra ela fazer pra não desenvolver uma cardiopatia? Você já falou já de exercício físico, mas alguma dica aí pra população de Três Lagoas e região? É, eu acho assim que hoje o grande problema nosso, a grande dificuldade nossa em ambulatorial, em consultório, são os fatores de risco, né? E os principais hoje, que o Rodrigo chega pra nós, você vê que é o sedentarismo e a obesidade. Hoje a população jovem, por incrível que pareça, tá muito sedentária. Então, assim, indiferente se você tem ou não algum outro fator de risco, uma história familiar, alguma coisa assim, eu acho que a atividade física e a dieta alimentar é de extrema importância. Porque são esses dois fatores que vai mexer com o nosso metabolismo, com o nosso catabolismo, vai evitar acúmulo de gordura, de colesterol no nosso sistema circulatório. Então, esses dois pra mim são os principais. Agora, lógico, aquele paciente que fuma, como eu já disse, tem que parar de fumar. Aquele paciente que tem uma história familiar tem que focar ainda mais, porque ele já tem um histórico genético, né? Então, assim, eu acho que é evitar os fatores de risco mesmo, principalmente o sedentarismo e a dieta alimentar. Doutor, muito obrigado hoje por ter abrilhantado o nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. É, eu acho que vamos focar um pouco aí na parte cardiológica e do Covid, né? Que eu acho que foi o grande vilão aí desses anos, né? Eu acho que vamos nos cuidar, vamos tomar cuidado. Eu acho que diminuiu bastante. Eu acho que hoje nós não vivemos mais em meio a uma pandemia, mas nós temos o vírus aí. Então, pacientes que são de risco, que têm alguma cardiopatia, se previnem, usem a máscara que tem que usar. Evite os fatores de risco, controle os seus fatores de risco, evite a aglomeração. Para quê? Para com que isso não progrida, né? Eu acho que nós saímos de uma pandemia, mas nós estamos em meio a esse vírus ainda, que ainda é uma incógnita. Nós não sabemos certinho o que é, o que fazer. Então, nós temos que evitar. Eu acho que vamos evitar, vamos continuar tomando nossos cuidados. Evitar os fatores de risco para os pacientes jovens, fazer atividade física, ter uma dieta alimentar bem balanceada e vamos viver, né? Com certeza. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. E até o próximo programa.